Muito bom tempo ao vivo As coisas acontecem, ninguém sabe em porquê Pessoas inocentes lutam pra sobreviver Pede gente querida para o inimigo Que ninguém vê E ninguém sabe o que fazer Deus não quer isso pra você Um vírus que ninguém imagina Coisas que contaminam Não sabem como combater A liberdade que nós tínhamos Pois a gente caminha com medo de adoecer O mundo não é natural Tem muita gente passando mal O mundo agora não é natural Tem muita gente passando mal Contando pra sobreviver Deus não quer isso pra você Não tem rico, não tem pobre, não tem cor nem etnia O que vale no momento é ficar de quarentena Eu bato palma dos heróis que trabalham pra nos fortalecer As pessoas que ajudam Seus irmãos Gente de bom coração Sem solidar e ter a fé E ter a fé Ter a fé E tudo vai passar Eu quero abraçar meus filhos Beijar e dar um grito Beijar e dar um grito Dizendo Eu te amo demais Tomar a benção Tomar a benção Minha mãe Meu pai Estar pertinho assim é bom demais Chamar amigos para a condação Bate papo Risos Dizendo De sair O mundo agora não é natural Tem muita gente passando mal O mundo agora não é natural Tem muita gente passando mal Voltando pra sobreviver Deus não quer isso pra você Mas tudo isso vai passar E dias melhores virão Nossa alegria vai voltar Como as coisas acontecem Nem sabe por que Pessoas inocentes Soltam pra sobreviver É bem gente querida Para um inimigo Que ninguém vê E ninguém sabe o que fazer Deus não quer isso pra você O vírus que ninguém imagina Coisas que contamina Coisas que contamina Não sabem como combater A liberdade que nós tinha Hoje a gente caminha Com medo de adoecer O mundo agora não é natural Tem muita gente passando mal Tem muita gente passando mal O mundo agora não é natural Tem muita gente passando mal Lutando pra sobreviver Lutando pra sobreviver Deus não quer isso pra você Mas tudo isso vai passar E dias melhores virão E dias melhores virão Mas tudo isso vai passar E dias melhores virão Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Nossa alegria voltará Tudo isso vai passar e nossa alegria vai voltar, se Deus quiser, viu? Esse vírus vai pra longe de nós, em nome de Jesus. Valeu!